Oi, chingos! Tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. E nós vamos ao ONLAPREME TV! Sejam bem-vindos ao canal do Centro Cultural Coreano no Brasil. Hoje é o primeiro episódio da nossa série Hangul Game Pop. As belezas da Coreia que vão fazer você se apaixonar por esse país. E nós estamos aqui com um convidado muito especial. O grupo TRENDZ! Oi, chingos! Oi, chingos! Oi, chingos! Assim como vocês, a gente também conheceu a Coreia do Sul através do K-Pop. Lá em 2009, então a gente é da antiga geração. Gente, o meu primeiro MV foi Rising Sun no The Best Car. O meu foi Raro Raro do Big Bang. Vocês conhecem essas músicas? Provavelmente não. Até porque esses grupos já nem existem mais. Mas não importa quando você conheceu o K-Pop, se foi ontem ou há 10 anos atrás, ou qual é o seu grupo favorito. O que importa é que amor de fã de K-Pop é algo inigualável, porque nós damos de tudo para apoiar os nossos ídolos. É verdade. Todo K-Pop que vem para a Coreia do Sul pela primeira vez, ele tem que fazer pelo menos duas coisas. O quê? Primeiro, visitar as agências de K-Pop. A HYBA, a JYP, a YG, a SM, todas elas. Como vocês podem ver, a gente está em frente à HYBA, a empresa do BTS e do TXT e de muitos outros grupos. Inclusive, aqui na HYBA, eles têm uma galeria dedicada à música e aos artistas da empresa. Então, você que quer vir para a Coreia do Sul, pode comprar o seu ingresso e visitar a HYBA. A segunda coisa que todo K-Pop faz quando chega na Coreia do Sul é algo até um pouco perigoso, porque uma vez que você começa, pode não conseguir parar. Que é o quê? Comprar álbuns de K-Pop. Meus amigos, como nós somos suas xingus e queremos o seu bem, nós vamos te apresentar. Apresentar não. Nós vamos te levar para o melhor lugar para comprar algo de K-Pop, em YONDON. Mas, antes disso, deixa aqui o seu like. Importante. E comenta qual foi o seu primeiro nível de K-Pop, como você conheceu K-Pop, porque eu quero me sentir um pouco mais próxima dos xingus que vão ir acompanhar a gente na série. Tá bom? Quer deixar? Quer deixar? Então, agora nós podemos ir. Let's go! Aqui na própria estação de metrô de YONDON, você vai encontrar lojas vendendo álbuns de K-Pop das mais variadas gerações e grupos. Mas, não apenas isso, você vai ter goods, como light sticks, adesivos meias, tudo que você pode imaginar. Eu conheço alguém que teve que comprar uma mala nova só para colocar tudo que comprou. Isso foi indireta? Não. Olha, querida, na minha defesa, eu estava triste, entendeu? Era o meu último dia na Coreia, e eu tinha errado qual domínio que eu gostava. Então, eu fui descontar na fuga. Mas, se eu puder dar um conselho, não vá fazer compras de K-Pop quando você tiver tempo. Nem compre álbuns sem autorização dos seus pais se você for menor de idade, senão eles vão brigar com você porque você estourou o cartão de crédito. Olha, tem sticks dos meninos. Eu achei legal isso daqui porque é todo um álbum de fotos dos seus idols. Você quer o que é? Não, mensage card. Para mandar mensagem. Eu vi uma coisa super legal. Eles têm baralho. Eles têm baralho do seu grupo aqui. Baralho. É um baralho do BTS. Oba! Meu, acho que... Nunca vi tanto CD junto ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. É uma piscina. Uma grande piscina. Nossa senhora! Blackpink. Aqui é o lugar dos Blackpink. Tudo aqui é do Blackpink. Tudo aqui. É o seguinte. A gente não vai sair aqui dessa loja sem comprar álbuns. Olha, tem lá em stick. Tem também. Oh, não! Quais são os álbuns que a gente vai comprar? Ah, sim, claro. Nós vamos comprar álbuns. Eu acho que... Um do BTS? Claro. Um do BTS. Um do Blackpink. Um boy group e um girl group. Do Pink Venom. O novo. A nova música. E que eu não sei dançar, gente. Se eu for aqui eu vou passar vergonha. Não vou dançar. Não vendei. Não vendei pra isso. Não sou trainee. Vou escolher, então. Qual álbum que a gente vai levar. Bom, então... Aqui é os do BTS também, ó. Tudo isso. Isso aqui também? Isso aqui e isso aqui é tudo do BTS. É muita coisa. Mulher dos dinheiros, paga aí. Tem hora. Azul. Deu 36 mil e quinhentos. Justo. Dinheiros. Oh, yes! Saindo da loja com dois álbuns. Como K-Pops experientes que nós somos, queremos compartilhar com vocês as várias formas de curtir o K-Pop aqui na Coreia do Sul, além da compra de álbuns. Imagina só se durante a sua viagem pra cá, você consegue participar de um show, de um concerto do seu idol favorito. Então, a dica é você ficar ligado nos sites, seja no Fan Café, no Interpark Ticket e no Yes Street 4. E ultimamente, tem muitos fãs de K-Pop internacionais vindo aqui pra Coreia. E você pode ter experiência em estúdios profissionais, aulas de dança, aulas de canto. Quem sabe fazer o seu próprio MV ou ter experiências parecidas como essa. Inclusive, vocês estão vendo esse belo prédio atrás da gente? É o Haiko Ground. Aqui nós podemos ter a experiência de vivenciar um pouquinho como é a gravação de MV. Você está preparado? Haiko Ground fica no prédio da Korea Tourism Organization e é um playground que foi construído para turistas aproveitarem seus espaços construídos com tecnologia inteligente, dedicados às atrações turísticas, arte, K-Pop e K-Drama. Primeira vez a gente visitando Haiko Ground. Assim como vocês, minha gente, eu tenho que dizer que eu amei. Primeiro porque a cor dele é toda roxa. Uhum. Segundo porque esse andar inteiro está cheio de cenários de K-Pop. E pelo que eu vi, o próximo já está cheio de coisas de K-Drama. Eu estou no paradise. Agora a gente vai entrar na nossa primeira locação do nosso MV. Que é como se fosse uma grande baladona dentro do metrô. Ai, menina! Inclusive, eu estava assim pensando. Imagina na hora do rush, lá no metrozão, na linha 2. Se fosse balada, que legal seria? As pessoas estariam muito mais relaxadas. Eu acho. Talvez não, mas joguei a ideia. Está preparado o nosso MV? Vai ficar na voz. Entra, vem. Olha. O Subway, o metrô mais legal de todos, com luzes. Chute, chute. Eu juro que eu adoraria pegar esse metrô todos os dias. Kingo, eu quero saber se você lembra de algum MV que foi gravado dentro de metrô. Que eu já sei. Tipo, tem o Ganam Style lá com a Ryunar. Inclusive, eu vou fazer aqui um Senna da Ryunar. E a Senna da Ryunar. E a Senna da Ryunar. Exatamente. É desse jeito que ele faz, né? Vamos ver aqui para a gente segurar as suas pernas. A Ryunar, ela fazia assim com essa perna quebrada. Com essa perna quebrada, Ryunar, ela fazia algo mais ou menos assim. Espera. Calma. Porque a perna quebrada não está facilitando. Espera. Fazer outra coisa. Esse aqui é o lugar do... O lugar do... O que é isso? É, foi bem sensual, gostei. Nota zero. É por isso que eu não vou quebrar. Descobrimos um babado babadeiro, que é o quê? No seu cenário de MV, você pode escolher a música de K-Pop que você quer ouvir. Ou seja, nós colocamos aqui, shutdowns like this. Você pode escolher também a iluminação, a cor, os vídeos que ficam passando atrás. Exatamente personalizar do jeito que você quiser. Eu tirei o dia mais ou menos, E KË ESTRÊさ. Seus extremizar hoje, cheios têm uma mudança, Me君 A álbum desré. Eu quero ir um�o tua pelas. Então, eu quero um Obrigado por lá, como você travailler Por que aquilo assis eu. Para que eu possa recon cler! Com uma ALÄ% Que++' Então, eu vou dar uma mudança, Ini o problema horário. gostaram desse mv incrível a gente o melhores grandes visualizações melhor de 10 mil milhões de visualizações nesse mv porque aquela queda eu vou dizer tava no script não foi porque me atrapalhei de forma alguma que eu nasci para isso mas eu vi visitar esse lugar me fez pensar sobre o quão importante é o kpop na vida de algumas pessoas quando você se inspira não só em kpop mas quando você tem celebridades pessoas com as quais você se inspira para superar momentos difíceis na sua vida está passando por essa fase difícil e aí quando você escuta as músicas quando você se que se vê esse tipo de conteúdo faz com que você consiga superar mesmo que tem um sentimento bom que eu lembro até porque música não tem barreiras não tem idioma né por mais que a pessoa não chegue a falar coreano entender coreano a mensagem que o artista quer passar ela vai chegar no seu coração e vai fazer uma diferença assim uma coisa que eu acho muito interessante aqui o kpop mas na minha vida o kpop e o kdram eles fizeram com que eu abrisse o meu horizonte para ter interesse de conhecer uma cultura totalmente diferente da minha sim nós somos do brasil da américa latina viajamos para o outro lado do mundo está aqui na cora do sul esse amor pelo kpop não ficou só né trouxe a gente para a cora do sul mas eu cresci como ser humano e cresci espiritualmente emocionalmente foi algo tipo é incrível a influência do kpop que deu na minha vida mas aí agora vem a cereja do bolo a parte do vídeo que a gente vai encontrar a idos é poder expressar todo esse sentimento para eles para a gente conversar com o trânsito nós vamos perguntar para eles aqui perguntas que vocês enviaram para a gente no instagram então se você ainda não nos segue no instagram chegou a hora para você poder participar dos próximos vídeos então vamos ver o que é esse então fala pra gente dia seguinte um o o o o o o Olá! Aт quandoвер�. Olá pessoal. でした對吧 e eu mandato um que eu disse eu uso meia A primeira pergunta que vocês enviaram foi a seguinte Qual o motivo, qual foi a motivação deles se tornarem idols? A primeira pergunta que você pode deixar de falar sobre o Dia? Eu acho que quando vocês estão começando, eu gostei de ouvir a música Eu gostei de ouvir a música, então eles gostei de ouvir a música Eu gostei de um prazer em um prazer em um prazer Eu também era um prazer E então eu era um prazer em quando eu fui para o meu plano Eu queria dar um prazer em quando eu me adorava Eu tinha uma夢 de sua vida Então eu vou olhar o meu prazer e eu me vejo e... O que é isso? Eu já me lembro de um pouco de tempo Então eu fui para a empresa e fui para a empresa e fui para o meu trabalho Então eu fui para o meu trabalho Eu fui para o meu trabalho A segunda pergunta foi a seguinte Qual é a melhor parte? A parte que você mais gosta da vida de idol e a parte que você menos gosta? Eu já era quando eu vi uma história de idol Eu acho que realmente é um tolizado, que uma pessoa que está ajudando o seu objetivo, eu acho que é uma grande grande vantagem. E a gente tem como um equipe de um destino, e a gente tem que se torna um destino, mas é muito difícil de dizer ainda, eu não me senti mais. Porque nós somos bem amigos, Eu acho que eu estou com certeza de que eu estou muito feliz. Eu acho que eu tenho que ter uma chance de ter uma chance. Obrigada. Obrigada. Eu estou com a vida do Idol. A melhor coisa que eu estou com a equipe de debut, eu estou com muita gente que me amei. a gente já sabe que bem, bem, bem. e você vai ter um amor de amor. Eu acho que o meu amor é muito bom. E não é? Não é bom? Não é bom! Fai, ta vai! Fai, ta vai! Nossa! Eu já falo assim, eu já falo para a gente, mas eu não tenho mais. Ahahahahahah... Fai, ta vai! Eu amo! Mas quando eu fico, eu fico muito bem, mas quando eu fico, eu fico muito bem. Eu fico muito bem, mas não é assim. Hoje eu fico muito bem. Obrigado. Muito legal, Vitória. A terceira pergunta é você quer me ir para o Brasil? Você é um fã demais de vocês? Muito obrigado. Eu quero ir para o Brasil. Eu gosto de ir para o Brasil. Eu gosto muito de makan. Eu gosto muito de comer. Brasileiro é chuaço. Brasileiro. Brasileiro? Eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu acho que você tem em um brasileiro. Hã como Brasileiro. 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 A bonitação. Eu gosto de comer. A gente vai fazer o nosso time. A gente vai fazer o nosso time. A gente vai fazer o nosso time. Ah, é isso. Ah, é isso. A gente vai fazer o nosso time. A gente vai fazer o nosso time. E por último, mas não menos importante, um conselho para todos os xingus, brasileiros, porque todo mundo está assistindo e quer se tornar um idol. Qual são os conselhos? Nós estamos fazendo o nosso tempo, então muito quando vocês estão fazendo o nosso trabalho, muito mais difícil para o nosso tempo. Obrigada! Obrigada! Eu já estava fazendo muito tempo e informarei que eu vou fazer isso. Posso deixar o nosso tempo, tudo que nós iremos. Se não esquecer, todas as cópias de desfaz. Então assim terminamos o primeiro episódio da nossa série Belezas da Coreia. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Olha, o próximo episódio é sobre beleza, você não pode perder. Tá mais bonito, tá mais bonito, tá certo? Acompanhe também os meninos do Trends e... Sim, foi uma boa hora! Então, hoje em dia, é o KEN! Obrigada! 1, 2, 3... Acompanhe! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!